E aí, estou pronto para a praia, Bob Esponja? Ah, claro. Acho que um pouco de protetor solar vai bem. Vamos passar o dia na praia com o meu melhor amigo. Está me machucando. Nada como a alegria de fazer um castelo de areia, não é, amigo? Como está indo aí? Está tudo maravilha no reino do Patrick. Olha, uma estrutura dessas não protege um rei e seus súditos. Olha, eu vou te ajudar. Primeiro, começar tudo de novo. O que está fazendo? Você destruiu meu castelo! Só quero ajudar, amigão. Não quero ajuda nenhuma. Aqui estão os planos arquitetônicos que solicitou. Muito obrigado. Toma aqui uma pequena recompensa. Acho melhor cuidar dos assuntos do meu próprio reino. Vou começar fazendo uma rainha para poder reinar ao seu lado. Agora estamos quites! Ah, legal, Patrick. Como você quiser. Você fica no seu território e eu fico no meu. Isso vai mostrar para o Bob Esponja que ele não é o único que sabe fazer um castelo. Eu quero só ver se ele vai conseguir destruir este castelo. É melhor eu construir um muro caso o Rei Rosado queira bancar o engraçadinho. Ei, senhor, vejo que avançou ao meu lado. E daí? E daí que não pode fazer isso! Pronto. Isso refaz a integridade da nossa fronteira. Seu tirano! Fez isso de novo! Eu vou te mostrar para quê... Para quê? Para quê o quê? Agora estamos quites! De novo! Tá legal, Patrick. Eu vou aceitar isso. Mas de agora em diante, chega de destruição de castelo, tá bom? Bom, de volta ao primeiro passo. Eu proponho um tratado de não agressão para terminar as hostilidades entre os nossos reinos. Patrick, ao assinar esse armistício histórico, você trouxe paz às nossas terras e o seu reinado prospere. Ah, tudo bem. O que você fez? E quanto ao nosso acordo... Esse tratado não vale a areia onde foi impresso. Ah, então é assim? Bom, se acha que pode destruir esse castelo, a minha resposta é experimenta! Patrick, eu estou tentando ser um cara legal, tá bom? Vamos acabar com essa bobagem, tá? De jeito nenhum! Você que começou! Ótimo! Foi você que pediu! Não tô nem aí! Não, 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 não! Ah! 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 Olá! E adeus! Ah! Correm! Não esperava por essa, hã? Você nunca vai vencer! Estão vindo? Parem com isso! Eu quero saber por que vocês acabaram com minha tentativa de ter um bronzeado perfeito. Desculpa, Luna Molusco. Nós estamos montados nessas bolhas de grude. E elas saíram da nossa lagoa. Parem! Essas bolhas são perigosas! São perigosas? Fascinante. Conta mais. É, mas será que dá pra desenhar? Tá, tudo bem. Perigo abaixo do fundo do mar. Minha investigação científica revelou que bem abaixo do fundo da lagoa... É o depósito vulcânico de super grude. Uma rachadura se formou, soltando bolhas de grude para a superfície que são tóxicas e muito instáveis. A qualquer momento pode perder a forma e... Explodir! Aquela roedora tá certa. Uma bolha gigante de grude poderia aumentar a minha força por aqui. Se alguém controlasse o poder dela, poderia controlar a fenda do biquíni inteira. E eu serei esse alguém. É tão grudenta. Dá pra colocar na boca. Hum, tem gosto de bola. Seus bobões, esse grude é perigoso. Vocês não escutaram nada? Na verdade, não. Eu me distraí. Mas olha quanta coisa legal ela pode fazer. Dá pra fazer um chapéu. Ou uma barba. Ou então um topete da hora. Topete? Quer dizer cabelo? Como eu estou? Qual é o problema com vocês, pessoal? Essa meleca pode destruir tudo. Me parece seguro. Foi o que disseram sobre micro-ondas, lavagem a seco e enroladinho de salsicha. Até mais, Sandy. É, essas bolhas de grude não pulam sozinhas, Sandy. Eu avisei vocês. Ah, cara. Onde a gente vai arranjar outra bola? Por que não? Uma bola de grude? Valeu. Ei, ela gruda igual cola. Vai lá. Legal. Ainda estou com ela. Eu queria saber nada. Que calor. Ah, que refrescante. Valeu, grude. Valeu, grude. Valeu, grude. Valeu, grude. E agora vamos com Perkins Perka do local. É isso aí. Perkins Perka aqui na Lagoa do Grude, trazendo as novidades sobre Super Grude. O que você acha do Super Grude, mocinho? Eu tô na TV. E você, senhor? Qual é a sua opinião? Ah, senhor? É incrível. Que ótimo. Vamos pegar comentários de outros frequentadores da praia. Eu tenho um comentário Super Grude. É do mal. Fiquem em suas casas. Sim, senhor. As folhas de grude, de fato, deixaram as pessoas animadas. Olha, tá ali, Karen. Liga o motor agora. Com o meu abridor de marisco mecânico, eu vou abrir esse vulcão igualzinho a um marisco. Que é mesmo a função dele. Então, faz sentido. Sim, sim. Mande bolhas, meu grande e grude furioso. E agora eu tenho que dar o fora daqui. Olhem. Bolhas e grude gigante. Neil, eu falei. Porra, parece que tá usado. A sede tá mesmo fora de controle. É o hambúrguer que está comendo. Bom, é o que parece. Sabe o que vai bem com ele? Não, e o que é? Uma calça rasgada. Uma calça rasgada ao ponto. Entrega. Você pediu 20 caixas de calça rasgada? É hora de surf, lalagoa gol. E lá vai o Larry. Na manobra de costas que ele envergonha. Lá vai a Sandy sobre os 10 tempos. É isso. E lá vai o Bob Esponja. Rasgando a calça de novo. Salva vidas. Ora, vejam só. Parece que tem uma caixa jogada na areia. É na sardinha enlatada. É um para. Por quê? Por quê? Por quê? Bob Esponja. Chega mais perto. Eu quero. Eu quero. O que você quer? Um alfaiante. Por quê? Eu rasguei a calça. Não quero. Não quero. Não quero. Não quero. Não quero. Não foi nada engraçado, Bob Esponja. Eu fiquei preocupada. Vamos, Bob Esponja. Está perdendo eles. Pense. Seu público está esperando. Vejamos. Levantamento de peso. Risadas. O fresby na cara. Legal. Surfando. Morreram de rir. Se fingir de afogado. Não. Vamos, pense. Eu já sei. Ouçam, pessoal. Nada de calça rasgada. Calça arrancada. Hã? Alguém chame a polícia. Tem uma calça louca solta. Oh, não. Todos se foram. Até a Sandy. Ela prefere ficar com o Larry. Oh, não. Oh, não, não, não. Não, 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 não. Nós perdemos calça. Que papo é esse de nós? Oh, eu não precisava bancar o palhaço para chamar a atenção da Sandy. Eu sou o maior fracassado da praia. Não, sou eu. Eu esqueci de passar protetor. Eu tenho areia nos meus hambúrgueres. Não. Eu sou o maior fracassado da praia. Eles me enterraram na areia e me esqueceram. O que aconteceu com você? Eu perdi minha melhor amiga. Como? Quando eu rasguei... A calça. Eu pensei que tinha todos do meu lado. Mas acabei estragando tudo. Fiz tudo errado. Ela nem quer me ver. Me acha um mala sem alça. E só porque eu... Rasguei a calça. Quando o grande Larry fez o estragalhaço. O Bob Esponja virou palhaço. Nenhuma garota nele acha graça. Porque ele é o bobo que rasgue a calça. Eu sei que não devia ficar triste assim. Essa dor só me chateia. Porque ficar sozinho é muito pior que queimadura de sol. O hambúrguer faria. Agora essa lição é pra não esquecer. Você não vai se arrepender. Não seja você uma pessoa falsa. Assim não vai virar o bobo que rasga a calça. Quem precisa ser salva-vidas? Eu sou legal. Eu sou tão legal quanto o Larry. Se eu não for, quero ser atingido por um... Um caminhão de sorvete voador. E sobreviver. Por favor, não aterrisse caminhões de sorvete voadores nos banhistas. Bob Esponja, você está bem? Ei, eu... Eu não sabia que você era salva-vidas. Salva-vidas? Seu nariz. Creme branco. Você acha que eu sou salva-vidas? Claro. Não tem como esconder a aparência de um salva-vidas, Bob Esponja. E você tem ela. Acredita mesmo nisso? Pode apostar que sim. Escuta, estamos um pouco desfalcados aqui. Gostaria de trabalhar nesta praia? Eu adoraria. Muito bem. Deixe isso pra depois, colega. Ei, Anette, venha cá. Quero que conheça meu companheiro Bob Esponja. Oi. Ah, mas, querido, ele é salva-vidas? Sabe, Anette, Monja, as garotas e a bataração são ótimas. Mas o melhor de tudo é saber que você é a única coisa entre essas boas pessoas e... Movimento para a Hot Dog. Um túmulo agoso. E isso é o que mais importa. As vidas deles estão em suas mãos agora. Porque tem encontro com uma cabine de bronzeamento. Tchau. Mas eu... Não sei nadar. Oh, se eu soubesse que salva-vida significava salvar a vida deles, eu nunca teria dito sim. Talvez nada dê errado. Aí, quando o Larry voltar, vou dizer a ele que eu não tô interessado. Além disso, qual problema poderia acontecer? Não. Não sei. Obrigada. Para todo mundo. Para você, para você. Pronto. Todo mundo já ganhou. Aham. Agora eu peguei vocês. Todos vão ter que esperar uma hora antes de nadar. E pra que ninguém caia em tentações. Senhoras e senhores, a lagoa está fechada. A gente gosta mais do Larry. O Larry, por acaso, distribui sorvete de graça? Sorvete? Alguém disse sorvete? Onde está? Não ultrapasse. Sorvete. Sorvete! Caimbra! Socorro! Meu Deus! Alguém está se afogando. Não, não é possível. A lagoa está fechada. Cara, vê se põe o traseiro na água. Se houvesse alguém lá dentro, nós ouviríamos. Socorro! Socorro e não sei nadar! Alguém estaria gritando se estivesse se afogando. Eu estou me afogando! Ele teria que ter ultrapassado a linha. Eu estou me afogando porque ultrapassei a linha! Tá legal, eu vou dar uma olhada. Mas só pra provar pra vocês que... O Patrick está se afogando! Eu não sei nadar! Caimbra! Sorvete! Aguente aí, Patrick! Estou indo! A nossa! Desculpe! Olha o seu cachorro quente! Calma, Patrick! Estou chegando! Eu vou te salvar, Patrick! Não, calma, Patrick! Calma, calma, espera! Eu vou salvar! Patrick, para! Não, Patrick, para! Não, Patrick, para! Patrick, para! Para! Desculpe! Por favor! Alguém me ajude! Eu não sei nadar! Não! 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 Socorro! 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 Eu esqueci que eu ia levar o cachorro do vizinho pra passear. Eu, Patrick! Adeus, sorvete! Socorro! Socorro! Eu não sei nadar! Bob Esponja? Sim, Larry. Você é salvavidas ou não? Não, Larry. Vamos indo, pessoal! Olha ali o vulcão! Olha o hambúrguer de cerido Plankton! Você sabe o que fazer! Eu sei! Ah, é? Ah, é? Ah! 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 Que é apertado. Minha mãe sempre falava que eu ia acabar na barriga de uma baleia. Ou na cadeia. Ei, quem é que está aí? Quem está aí onde? Meu nome é Geperto. Tira o chapéu, fica um tempinho. Não temos tempo pra visita, velhote. Nós só queremos achar o nosso sanduíche. Sanduíche? Não, eu não vejo nada desse tipo por aqui há meses. Ei, Geperto. O que você tem aí nas costas? É o nosso hambúrguer de Siri. Não. Peguei o hambúrguer. Peguei a peruca. Filho, estou pegando nossa comida. Quem está pegando nossa comida, pai? Deixa comigo, deixa comigo. Pega ele, Spinóbio. Oh, não. Uma dor de barriga da praia. Isso não é legal. Eu queria que ela subisse. Seu desejo será atendido. Estenda a mão. Toma e descarregue. Uau! O que é isso? Para alívio rápido da indigestão, experimente. Toma e descarregue a sua dor pela privada. E meu marido bobo durante o processo. Não se arreste! Vamos! Obrigada, Tom. Me descarrega extra forte. Pinóquio, nós estamos livres. Livres! Não se preocupe com o hambúrguer, Patrick. Eu mesmo vou levar para o Plankton com uma boa consciência. Até mais. Olá, como vai, Patrick? Minha consciência. Você é quem? É, eu sou a consciência do Patrick. Mas eu perdi a hora. Bom, se você é minha consciência, consciência, quem é esse aqui? Olha, é um bicho. Vai, pisa nele. O meu amigo está aí. Meus parabéns. Mexe! Mexe! Mexe a sua escolha. Mexe o popodão de bolha. Estou saindo já, Ant. Estou saindo. É o mundialmente famoso bacalhau do grupo dos desveixados. Depois, Tiente. Os desveixados têm que juntar uma turma da pesada. Nunca mais vou lavar essa da batalha, né? Oi, Pérola. Compremente, meu amigo bolha. O quê? É a primeira vez dele sozinho. Outra vez. Meus parabéns. 45 minutos a partir daqui. Chegou a voz. Duas horas é mais que o suficiente. Já chega! Ei, amigo bolha, você acabou. Ele fez a gente esperar por uma bolha. Isso não é nada. Ele chamou a gente de gordos. Ele lavou minha babatana. Ele me deve dinheiro. Ele me abrigou a fazer um serviço excelente. Pessoal, ele me fez experimentar a maré alta. Ele envenenou a nossa água, queimou nossas plantações e causou pragas em nossas casas. É mesmo? Não. Mas nós vamos ficar esperando enquanto ele faz isso. Eu sugiro derrubarmos alguma coisa. E agora o quê? Pegar a sua batida! Esperem! Não desperdiciem essa violência com ele. É aquele amigo bolha do Bob Esponja que está causando os problemas. Quem está comigo? Fura a bolha! Vamos pegar a bolha! Fura a bolha! Olá, pessoal. Vocês já conhecem o meu amigo bolha? Sim! Vem cá. Este é um daqueles círculos de costura. Não! Poderiam ficar um pouco mais longe com os espetos. Objetos pontudos assustam o amigo bolha. Bob Esponja, esta bolha tem que ir. Ah, não. Ele já arrumou carona, mas obrigado pela atenção. Não. Ir como ei. Por quê? Você e esta bolha só trouxeram problemas. É hora de acabar com isso. Não. Eu não vou deixar. Lá vamos nós. Vocês nunca vão nos pegar. Nunca. 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 Chega de bancar um engraçadinho, Bob Esponja. Entregue-nos a bolha. Fura a bolha! Fura a bolha! Fura a bolha! Não, nada disso. Ele não é só uma bolha. É o amigo bolha. É meu amigo e eu gosto dele. Nenhum de vocês aqui nunca teve um amigo especial. Amigo níquel, nunca vou gastar você. Escapamento engraçado. Amigas e inquietas. Amigas legais. Olhos de serpente. Gostamos de vocês. E aí? O que me dizem? Fura a bolha! 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 Vamos acabar logo com isso para eu poder ir para casa tocar clarinetes. Fura a bolha! Ei, não posso dar a minha opinião? Até outra hora, Bob Esponja. As coisas estão ficando um pouco estranhas aqui. Até logo. Feliz dia do Liff Erikson! Ele está vivo. É claro. Do contrário, não poderia contar piadas tão engraçadas. Bob Esponja? Onde conseguiu estes músculos? Eu criei a minha própria rotina de malhação que deu resultado surpreendente. Ops. É, eu nunca me senti tão bem. Nossa, e qual é o segredo? O quê? A sua rotina secreta, qual é? É, isso aí. É, tudo é bom, gente. O que é? Bom, eu... Eu pego... Eu pego... Primeiro eu pego a minha mão e aí eu faço isso. Tá brincando. Estes músculos aqui mentem. Que bom que descobriu um programa de exercícios que funciona pra você. É, a sua rotina de malhação não era puxado bastante pra mim. Eu não posso discutir diante dos resultados. O que precisa agora é testar estes músculos. Ah, como assim? A competição de arremesso de âncora na Praia do Músculo é hoje. Todos vão estar lá. Aqui está seu drink. Ei, com estes braços você vai arrasar. Ah, bom, eu não tenho certeza. Anda, vamos lá. Agora mesmo? Espera, espera, Sandy. Eu acho que não é uma boa... Ah, espera. Aqui está. A lista de inscrição. Oh, não. Oh, tudo bem. Sandy. Puxixas. Espera, Sandy. Não acende ainda. Inscrições. Prontinho. Espera. Bob Esponja. Calça quadrada. Espera, Sandy. Tudo bem, Bob Esponja. Eu já assinei por você. Ótimo. Obrigado, Sandy. Pronto. Nossas boas-vindas à oitava competição anual de arremesso da âncora na Lagoa Agu. Ah, isso aí é... Pronto, Bob Esponja? Ah, sim, claro. Sem problemas. E lá vai, Sandy Bochechas. 460 metros. Uau, fabuloso. Mais melhor que isso, Bob Esponja. O próximo, Bob Esponja Calça Quadrada. Bob Esponja, Bob Esponja, Bob Esponja, Bob Esponja. Brincadeirinha, é brincadeirinha. Ah, esse Bob Esponja é mais engraçado que cabelo de milho. Oh, e agora? Todos vão descobrir que eu sou uma farsa. Eu não posso desistir. Eu tenho que descer. Eu vou conseguir. Tenho braços de âncora. Eu não sou um bracote. Eu sou forte. Normal forte super monstruoso. Eu não sou um bracote mental à guerra. Uau... Obrigado. Bob Esponja! Bob Esponja! Eu acho que ele se deu mal, né? Sander! 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 Noventa e seis, noventa e sete, noventa e oito, noventa e nove, cem. Acabou. Eu quero mais cem. Tá doendo. Um, dois, três, quatro... Finalmente descobrimos um exercício pra você, Bob Esponja. Nove, dez... É, foi um dia realmente incrível, mas eu tenho que voltar pra aula. É, falou e disse. Aonde pensa que vai, calça quadrada? Acabou de chegar. Desculpa, Sandy, mas eu tenho que voltar pra aula. Não pode ficar só mais um pouquinho, Bob Esponja. O dia está tão lindo, todos estão se divertindo. Olá, Bob Esponja! Eu dei minha palavra à senhora Puffy e não posso decepcioná-la. Nem por uma partidinha comigo e com o Dale? Tá bom, só um joguinho. Eu já tô pronta, Bob Esponja. E você, tá pronto? Patrick, lembra como eu jogo este jogo? Uhum. Quem tem menos pontos ganha, não é? Pela jogada, Bob Esponja! Sua vez! É igual eu. Ei, eu tô ficando bom nesse jogo. Puxa vida, ele vai derrotar a Sandy no jogo dela. Bob Esponja! Eu agora tenho que ir. Quase lá! Eu só tenho que passar pelo... Festival do Abraço da Venda do Biquíni? Ah, alguém precisa de um abraço. Não, 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 agora não. Por favor, não! Não resista ao amor, garoto. Moça, se não me soltar agora, eu vou me tornar um criminoso! Isso me pareceu uma ameaça. Eu sinto muito. Desculpa. Uma maçã? Estão afundando! Esse é o fim do Calça Quadrada, mas é como dizem. É muito melhor afundar num lago pré-histórico do que viver uma vida criminosa. Adeus, mundo! Adeus, senhora Puffe! Eu sempre vou lembrar de suas últimas palavras dirigidas a mim. E traga essa chave de volta pra minha mesa ou vai se encrencar, mocinho, e volte logo. Não posso deixar de devolver a chave da senhora Puffe! Não vou desistir agora! Não vou desistir agora. Que é uma coisa? A 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 a... Errado pra mim hoje Mas trouxe de volta a chave do banheiro Eu nem faço ideia Do que está falando Bob Esponja E não tenho tempo pra isso Tenho os meus problemas A lei finalmente me pegou Por não ter comparecido ao júri Que isso sirva de lição pra você, filho Nunca Trapassei Legal, senhora Puff Não vou trapassear de novo Que bom garoto, Bob Esponja Ótimo De novo Como assim de novo Puxa, Bob Esponja Como vamos nadar se está de camisa e gravata É mesmo, como eu sou bobo Permita-me dar um jeito na situação agora mesmo Vou usar esta tenda aqui pra me trocar E pôr minha roupa de banho E não vou fazer mais nada O Bob Esponja está mais saliente Que uma cascavel num barril de picos Opa O que eu disse? Ah, bom, eu vou me trocar, é claro Mas não vou pôr a roupa de banho Espere até a Sandy ver que eu trouxe o uniforme de Karate Dessa vez a Sandy não vai ganhar de mim Porque os elementos estão do meu lado Elementos como a surpresa Bob Esponja, já está pronto Estou Sandy, pode crer que eu estou pronto Pronto para o... Olha, Bob Esponja, nós dois trouxemos o uniforme de Karate Grandes cabeças fecham igual eu acho Posso estar por baixo, mas não estou fora É isso, cara, levamos três dias pra fazer essa salada de batata Três dias! Ah, Sandy? Ah, eu sou a Sandy, sim Sandy, com certeza Ah, eu entendi Ela é a Sandy É o nome dela e também o grito de guerra Lá no Texas chamamos sorvete de suco de vaca congelado Com licença, um minuto Obrigada Não, não, obrigado você Quem foi que jogou uma bola de papel em mim? Oi, amigão, pra que é essa fila? Sabe, garotinha, é a fila para entrar no salão do salgado O clube de marinheiros mais rude e bruto que já foi construído nos sete mares Só os piores entre os maus podem entrar aí É preciso ter músculos É preciso ter músculos nos músculos É preciso ter músculos nos olhos da cara Parece ser um lugar muito divertido, né, Bob Esponja? Vamos entrar Próximo Bem-vindo ao salão do salgado Você é muito rude Se eu sou rude Se eu sou rude Eu comi uma tigela de pregos no café da manhã É, e daí? Sem nenhum leite Vamos entrando Desculpe fazer você esperar Bem-vindo ao salão do salgado Você é muito rude Se eu sou rude Mais alguma coisa, tatuado? Não vai ser mais necessário Pode entrar Obrigada Nos vemos lá dentro, Bob Esponja Você é muito rude? Se eu sou rude Tem um ketchup fechado aí? Ah, tá aqui Aí vai Será que dá pra pôr só um pouquinho na água aqui? Ah, cai fora daqui Esse lugar é rude demais pra você, Nanico Rude demais pra mim? Ora, mas isso é ridículo Fique sabendo que eu esfolei o dedão do pé na semana passada Enquanto aguava minha horta de temperos E só chorei por 20 minutinhos Escuta aqui, infeliz Acho que você se sentiria melhor naquele lugar Cabana dos Pirralhos? Está dizendo que o meu lugar é na Cabana dos Pirralhos? Ah, desculpe Na verdade eu quis dizer o vizinho deles Cabana dos Super Pirralhos? É, a não ser que esteja disposto a lutar comigo Bom, eu não quero me gabar, não Mas está uma beleza Eu vou comprar a edição número 347 E aí eu vou completar o quarto álbum Não Que pirralhos Brincadeira Está servido mais um refri com rodela de limão Pirralho O quê? Eu não sou pirralho Sinto muito, senhor Mas meus sensores indicam que você é um pirralho de fato Isso é impossível Não tem como esconder o seu interior Aquele é o cara que pegou o seu sorvete Você não quer ele de volta? Sorvete! Ei, ei, escuta aqui O meu amigo quer falar com você, ouviu? O quê? Quem disse isso? Foi você? Dá duro nele, Bob Esponja Imponha-se agora Esse é o meu sorvete de casquinha Ótimo! Pode ficar com ele! Pode ficar com ele! Obrigado! Não! Eu vou mostrar como é Ei, seu pescoçudo! Você mesmo, escorrega pra cá Entregue esse sorvete de casquinha Ou cada momento acordado seu Vai ser uma torre de enxurrada De dor e de miséria! Ei, aquele cara tava chorando Eram lágrimas de alegria Ele estava feliz porque você foi enérgico Viu como a vida pode ser maravilhosa Quando você é maníaco Eu pensei que fosse enérgico Quem seja Bom, se isso me deu esse sorvete Então eu gosto disso! Olha só que fila pro cachorro quente Dê um jeito de entrar na frente deles Vou fazer melhor do que isso! Vamos para cá Eu tô bem Bob Esponja, você foi genial! Os empinadores de pipi Estão atrapalhando a sua vista O quê? E tirando a sua brisa Ei, Bob Esponja, joga a bola pra nós Joga pra cá, joga pra cá O que a gente vai fazer agora? Acho que temos que ir pra casa Ah, Plankton, você viu isso? Eu fui um belo exemplar de macho Plankton? Plankton, minha agressividade fez todo mundo ir embora Exatamente Não me disse que todo mundo iria embora Ops Futura sede do balde de pescado Você me usou Pra tentar construir aqui Não foi legal Você não tinha percebido, Bob Esponja? Caras legais chegam por último Só pessoas agressivas conquistam o mundo Bom, e as pessoas agressivas mais legais? O que você está fazendo? Opa! Espera! Bob Esponja, pare! Peixinho de borboleta Eu não aguento mais isso É vontade demais É desanimador Eu não acredito O que aconteceu? Eu bati no Recife com a minha prancha nova Sem problema Obrigado Bob Esponja, pare! Antes que seja tarde demais Sua bondade está trazendo todos eles de volta Podem voltar Esperem! Não! 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 Valeu, cara! Foi demais! Puxa, Planiton Sinto muito pelo mega balde Pode esquecer tudo Eu não aguento mais tanta bondade de uma vez Eu preciso de ódio Quem está afim de jogar vôlei? Vamos lá!